A beleza, a riqueza histórica e cultural da Praça da Piedade tem perdido espaço para o abandono. O local que deveria ser uma área de lazer no centro da cidade, agora está ocupado por moradores de rua e muito lixo. Parece que o espaço é deles. Centenas de pombos ocupam toda a área verde. As aves disputam com os moradores de rua e até com as crianças. A fonte virou lagoa para os pombos e tem até animal morto no chão. Daviano mora na região desde 1964 e guarda na memória a imagem da Piedade. Está bem cuidado, fazia gosto de pessoa vir e ficar aqui à vontade. Os pombos não são os únicos problemas da praça. Quem costuma frequentar a Piedade reclama muito da segurança e da sujeira. Armando sempre vem descansar do almoço aqui. Não tem boas impressões do local. Falta muita coisa aqui. Higiene, falta segurança, limpeza. Não existe. Os bancos foram quebrados e tem até placas de granito no meio do jardim. Os bustos dos mártires da Revolução dos Alfaiates estão pintados como se usassem batom. As folhas no chão mostram a falta de limpeza. Tem até lixeiras espalhadas pela praça, mas o lixo está sempre do lado de fora. Carlos gosta de frequentar o local e lamenta o abandono. Uma moradia de mendigo, de pessoas que não tem casa onde morar, está um abandono total. A situação está complicada até para quem vive do comércio na região. Jorge vende bebidas e alimentos. Por causa do descaso com a Piedade, está perdendo os clientes. Está bem ruim, está bem fraco a verdade aqui. A tendência é piorar, do jeito que está aí a Piedade piora. Mesmo com todos os problemas, há pessoas que não deixam de passar por aqui e até de frequentar. Sempre na esperança de que um dia a realidade volte a ser como antigamente. Eu passo por aqui porque gosto e apesar desses problemas, isso não impede que a gente passe, né? Até porque para a gente poder até criticar ou então elogiar quando tem de elogiar. Sobre os moradores de rua na Praça da Piedade, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social disse que realiza diariamente abordagens para orientar que eles deixem esse ambiente. Quem aceita a ajuda é encaminhado para abrigos. Sobre o lixo, Alen Purbo informou que a coleta na praça é feita diariamente. Sobre o lixo, Alen Purbo informou que a coleta é feita diariamente. Alen Purbo informou que a coleta é feita de documentación e笠ня para o lixo. A conça é feita de documentação e ass opticadores. Obrigado.